Música Então pessoal, agora nós vamos falar a respeito do pescoço. Como tem que ser o pescoço do aqui? O pescoço tem que ser grosso, musculoso, sem barbelas, em harmonia com a cabeça. Ou seja, se você tiver uma cabeça com um volume grande, o pescoço tem que ter o mesmo volume, tem que acompanhar o mesmo volume, sempre seguindo o equilíbrio do exemplar. Aqui nesta gravura nós temos claramente como deverá ser o pescoço. Um prolongamento do pescoço faz a linha da orelha e um prolongamento do pescoço embaixo faz o queixo do aqui. Um pescoço forte, grosso, bem desenvolvido e bem musculoso. Esta é a gravura que a gente pode demonstrar o pescoço. Agora eu vou mostrar para vocês como deverá ser a foto de um bom pescoço. Um bom pescoço tem a mesma conformação e o mesmo potencial que segue a cabeça do cachorro. Um outro bom pescoço. Veja, este é um cachorro diferente daquele, mas é exatamente com as mesmas características. Se você olhar a cabeça desse e a cabeça desse, são muito parecidas. São cães muito parecidos. Outra cabeça que tem um bom pescoço e outra cabeça que também tem um bom pescoço. Estes são exemplos de cães de qualidade. Estes são exemplos de cães de qualidade.